Fala galera, Alexandre Nogueira, Universidade de Mercado Analtas mais uma vez com você. E hoje, social, bonitinha, tenho casamento já já, estou aproveitando aqui para gravar esse convite para vocês. Primeiro de tudo, um feliz dia das mães para todas as mães que seguem a Universidade de Mercado Analtas ou para as mães de quem nos segue, para todas as mães realmente do mundo, que as mães são especiais demais para todos nós. Se você tem, dá um abraço e um beijo nela. Se você não tem, uma oração para ela, assim como eu vou fazer também para a minha que já está acompanhando a gente lá de cima. Galera, eu estou aqui porque quinta-feira agora, exatamente quinta-feira agora, dia 18 de maio, às 8h30, nós vamos fazer um webinário. Isso mesmo, um webinário aberto para todo mundo, só que com foco nos iniciantes. Iniciantes no Mercado Livre, iniciantes que querem começar o seu negócio e ainda não começaram, estão com dúvidas, com pensamentos do que fazer, como fazer, vai ser nessa quinta-feira agora, às 8h30 da noite. Então, o que você tem que fazer? Se inscrever aqui embaixo e você vai receber todos os próximos passos no seu e-mail. O link está aqui embaixo, é só se inscrever e a gente vai se comunicar com você. O que nós vamos falar, por exemplo, para que você tenha uma pequena noção do que vai ser dito lá? Nós vamos colocar aqui, quais são os motivos que levam as pessoas a começarem um negócio? Por que começar um negócio virtual ao invés de começar outro tipo de negócio? Quais são as vantagens de começar o seu negócio? Vamos falar um pouquinho de capital inicial, de fornecedores, de nichos, isso mesmo, nichos, onde, o que vender, como vender. Nós vamos falar um pouquinho de por onde começar, concorrência e também de qual o futuro para o seu negócio. A gente costuma dizer que o mercado livre é a porta de entrada e ele é exatamente isso, a porta de entrada e depois o teu horizonte fica muito maior. Acompanhe a gente quinta-feira às 8h30, se inscreve aqui e vamos lá. Um grande abraço, feliz dia das mães mais uma vez para vocês.